Fala rapaziada, beleza? Barbe Réfica aqui pra trazer mais um vídeo, um vídeo top pra vocês Dos maiores cortes de cabelo, da atualidade Pra vocês que estão mudando os álbuns, tá ficando um corte legal Ou você que é barbeiro, tá vendo alguma dica aí na internet Então já vai deixando seu like, inscrevendo no canal Ativando a notificação pra receber todas as novidades Vamos nessa, né? Vamos nessa, né? Everybody act out I don't lie to these women, if I want them, then I tell them Don't get fly for these women, I was born with these propellers All my haters cannot be me, so I call them acapellas See, I'm only getting better, you only get jealous You know that I run it Everything you wanna do, I already done it And I got your little boo telling me she love me I got this one, that one, damn, it's gon' be a long night Night, 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 night No, baby Yeah Yeah, I said, I already done it Everything you wanna do, I already, I already Uh, you know that I You know that I, yeah I said, you know that I, yeah, yeah Damn, it's gon' be a long night Hey, Brano, dude, I know you want to cut your head up for this I'm going to put it straight from the top I'm going to put it in the next video I'm going to put it in the next video I'm going to put it in the next video Track to the back like I'm taking a slap I need a drink, but it's straight from the time And I'm hating the slack A couple of men slid around like they're hating the gaff Please stop talking that trash Because the vibe's in the front all the way to the back Música E rapaziada, quero agradecer a todo mundo que ficou até o final Então, se você não se inscreve, se inscreve aí e ative o sininho para aguardar os próximos vídeos E até a próxima Música